Olá, muito bom dia para você. Estamos começando o Poder e Negócios deste domingo e nosso convidado especial de hoje, o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Governador, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, senhor. E hoje a gente vai fazer aqui um balanço de 2021 e também vamos falar sobre 2022, muita coisa para acontecer. Governador, a gente viu Pernambuco tendo um PIB, um crescimento de 0,7 na última divulgação, maior até do que o resultado do país. Parece pequeno os olhos da população, 0,7, mas para Pernambuco isso é um ganho muito grande, não é isso? É, a economia está reagindo, evidentemente que precisamos ainda avançar muito mais, mas Pernambuco teve mantido essa característica nos últimos anos de ter um crescimento acima do Brasil. Em momentos que há decréscimo, como houve em 2020, nós também diminuímos menos do que o Brasil. Então isso abre uma perspectiva positiva, principalmente agora um conjunto de ações que nós anunciamos em agosto para geração de emprego, para geração de renda, para realmente dar uma condição e um ambiente de negócios melhor em Pernambuco. Então a gente tem uma expectativa positiva para 2022, principalmente. Com todo esse processo que nós vivemos da pandemia, com o avanço da vacinação, principalmente agora em 2021, a gente tem um cenário positivo para 2022 e esperamos realmente que o Brasil crie um clima mínimo de estabilidade, que isso vai ser muito importante para alcançarmos as nossas metas em Pernambuco, que é a geração de emprego, de renda, o crescimento, a atração de indústrias e muitas ações em favor da sociedade. Falando em emprego, desse projeto que o senhor falou agora recentemente, o governo do Estado dele meio que vai junto com o empresário para pagar parte do salário de quem está recontratando. Depois de tanto sofrimento em 2020, as pessoas estão voltando a recontratar para 2021. Exato. A gente tem um plano de retomada que nós anunciamos ali no início de agosto. Esse plano de retomada prevê uma série de ações que juntam investimentos públicos. Nós temos uma meta audaciosa, mas que vamos cumprir, investir 5 bilhões de reais até o final de 2022. Vai ser o maior volume de investimentos públicos já feitos da história de Pernambuco. Temos um conjunto de ações com a iniciativa privada. Vários empreendimentos chegaram a Pernambuco e estão chegando. Alguns já estão funcionando, outros vão começar a funcionar em 2022. Só de investimentos privados, Pernambuco está recebendo 35 bilhões de reais. Fora isso, nós criamos um ambiente de negócios mais favorável, um plano de desburocratização que vai ao encontro do que o setor produtivo quer, que é justamente facilitação nas licenças, é ver as alternativas de crédito, ver como o Estado pode dar contrapartidas importantes na área de infraestrutura que possam beneficiar o setor privado. Muita qualificação profissional, isso para nós é fundamental também. O povo de Pernambuco tem que estar preparado para esses investimentos que estão chegando. E uma das forças, valores fortes que nós temos é que a mão de obra pernambucana, ela conseguiu nos últimos anos ser um fator atrativo de investimentos. As pessoas sabem que podem investir em Pernambuco, que vai encontrar mão de obra qualificada. Então, também, nesse pós ciclo mais forte da pandemia, nós estamos investindo muito em qualificação profissional e um olhar para o crédito. Também estamos fazendo aportes na questão do microcrédito, do crédito popular, do capital de giro para as empresas. Então, é um conjunto realmente de pacotes para que a gente tenha condições até o final de 2022 de fazer os investimentos públicos, de ajudar ao setor produtivo de fazer os investimentos privados, de gerar emprego. E, ao mesmo tempo, ao longo desse processo, uma expectativa de 130 mil empregos a mais em Pernambuco até o final de 2022. E o resultado disso são empresas que estão chegando aqui no nosso estado. Teve a central da Amazon, o senhor também foi na fábrica de peças lá em Bonito, no agrécio do estado. E não está só centralizando aqui, a gente vê que essas empresas também estão ganhando outras regiões aqui do estado. Essa é uma política que nós implantamos, que tem sido fundamental para a interiorização do desenvolvimento. Quando as empresas vêm a Pernambuco, nós oferecemos logo áreas no sertão, que tem um benefício alto, o maior benefício das empresas que se instalam em Pernambuco é no sertão. Vindo para o agrécio, o benefício é menor do que o sertão, mas ainda é maior, é maior do que a zona da mata. Vindo para a zona da mata, você ainda tem um benefício maior do que a região metropolitana. Então, isso criou um ambiente onde vale a pena também se investir nas regiões mais longe dos centros produtivos. Até que Pernambuco Pernambuco é muito bem localizado, então isso ajuda nessa instalação. Então, um polo automobilístico como nós implantamos aqui da Jeep, ela já está trazendo muitas empresas que são fornecedores da própria empresa. E, ao mesmo tempo, essas empresas já estão se instalando, não necessariamente perto da fábrica. Instalamos uma grande fábrica ali, um bonito, e outras vão surgir ali naquela região do Agreste. E com certeza vai ser um polo facilitador aí para a gente consolidar. Hoje a fábrica da Jeep é uma fábrica que vende carros para o mundo. É uma fábrica moderna que emprega muita gente, 80% são pernambucanos e que tem cumprido um papel fundamental. Sem falar nas outras áreas, eu acho que o complexo industrial do Swap está se consolidando cada vez mais, entrando agora em áreas fundamentais como o hidrogênio verde, que dialoga com a sustentabilidade, dialoga com as práticas ambientais e sustentáveis de qualidade, que é o que o mundo precisa. Se nós não cuidarmos dessa questão ambiental, vamos ter muitos problemas no futuro. Temos um polo de bebidas consolidado aqui, todas as grandes fábricas de bebidas, fábricas de alimentos também bem consolidado. Temos um polo de confecções que funciona bem, que tem crescido, que atravessou essa pandemia de forma muito profissional. Sem falar nos grandes arranjos, como a fruticultura irrigada lá no sertão, entre outras ações que nós estamos agora cada vez mais também tendo um olhar especial. O plano de retomada também prevê isso. Nós vamos com um programa que nós temos força local e garantimos recursos para essas associações, para esses arranjos produtivos, para que eles possam se desenvolver, ampliar, se aprimorar, comprar equipamentos para focar realmente na sua região, no seu local, a sua potencialidade e isso vai realmente ganhando uma dimensão importante para manter as pessoas vivendo nas suas regiões e fazendo aquilo que aprenderam a fazer ao longo de tantos anos. Mas para isso precisa também de infraestrutura. E as empresas começam a cobrar, a gente tem aí também o arco metropolitano, que está sendo já viabilizado pelo governo do Estado. O senhor também anunciou agora há pouco a triplicação ali do começo da 232, que também tem um polo fabril muito grande. Essas obras vão sair lá em 2022? Bom, são obras que estão pensadas, são estruturadoras efetivamente. A triplicação da BR-232 nós vamos fazer aqui pelo governo do Estado, já soltamos o edital. Em janeiro, se tudo der certo, nós vamos ter condições de finalizar a licitação para começar essa obra rápido, porque ela é fundamental. É uma obra rápida, é uma obra que vai durar aí um ano, mas é uma obra que vai resolver aquele gargalo da chegada no Recife e da saída do Recife, que é hoje um dos grandes impeditivos aí da gente ter maior ação e velocidade. Estamos muito focados também em finalizar os projetos do arco metropolitano, que isso aí já é uma ação que dependemos do governo federal para a questão da atração de investidores e ao mesmo tempo das permissões que precisam ser feitas ainda para essa obra sair do papel. E estamos avançando muito, tivemos notícias importantes agora no final de 2021, que foi a autorização para que um investidor privado recebesse autorização para terminar a antiga transnordestina que vai levar o trem, chegada do trem até o porto de Suape. Então, isso também vai ser um projeto estruturador de tirar carga das estradas rodoviárias e voltarmos a ter esse modal ferroviário, que é tão utilizado no mundo, que é fundamental aqui também para o desenvolvimento de Pernambuco, que pega todo o eixo do Estado. Vamos ali do sertão de Pernambuco, ali vindo da fronteira do Piauí, passando ali para o Salgueiro, pegando nosso Agreste e chegando em Suape. Isso vai ajudar muito também e facilitar, inclusive em questões de tempo e de preço, escoamento de produção de tantas indústrias que temos aqui em Pernambuco. E falando em mobilidade, mas para as pessoas no dia a dia, o governo do Estado anunciou agora essa parceria também do BRT. Como é que vai funcionar isso, para quem está em casa entender como é que o governo do Estado pretende melhorar esse BRT com essas parcerias? Bom, a gente tem hoje o maior sistema metropolitano e praticamente o único no Brasil. Pernambuco é um dos poucos estados, se tiver outro, tem um ou dois no máximo, que temos uma abrangência do transporte metropolitano em 15 municípios. Ou seja, a pessoa pega um ônibus ali em Garaçu, pode ir para o Juca e vai pagar apenas uma passagem dentro de toda a logística que é feita, que passa por BRTs, que passa por terminais integrados. E todo o movimento que nós fizemos agora foi justamente da agilidade, uma condição de conservação de logística desses terminais integrados para a iniciativa privada que tem mais rapidez, que pode fazer isso mais rápido. Então, vamos ter uma condição aí de fazer e modelar 26 terminais integrados, que vão ter uma condição melhor de receber as pessoas, de dar condição das filas serem mais rápidas, de ter um ambiente com Wi-Fi, ambientes bem conservados, que garantam às pessoas que precisam fazer essas migrações que isso ocorra de a maneira mais tranquila possível. E vamos também fazer todas as recuperações das estações de BRT que sofreram aí ao longo dos anos, ações inclusive de vandalismo que nós tivemos aí nesse período de pandemia. Então, elas vão ser totalmente recuperadas. São 45 também estações de BRT que vão ser totalmente recuperadas. Então, vamos ter nos próximos anos uma condição de ter um transporte metropolitano que garante essa capilaridade de você andar por toda a região metropolitana utilizando apenas uma passagem com mais conforto, com mais pontualidade, com mais segurança e com a condição realmente de a gente enfrentar, porque esse é um grande desafio não apenas de Pernambuco, mas do Brasil e do mundo, que é o transporte público de passageiros. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva que essa junção com a iniciativa privada possa nos dar velocidade em condições de atender melhor os usuários do sistema. Falar num assunto também que preocupa muito a população, que é a segurança pública. recentemente houve uma redução de cerca de 18% do número de homicídios aqui no estado. A gente sabe que a pandemia mexeu com tudo, inclusive com a violência urbana, mas o senhor acredita que o Pacto pela Vida ainda está caminhando e o governo do estado está fazendo o dever de casa para melhorar esses índices aqui em Pernambuco a cada mês que se passa? É, a cada ano a gente tem condições de fazer uma avaliação muito precisa da questão da segurança. Eu acompanho isso mensalmente, tudo que acontece em termos de homicídios e de crimes contra o patrimônio, que são os furtos, que são os roubos em Pernambuco. O Pacto pela Vida começou ali em 2007 e temos uma série histórica de ações, de números de violência, número de homicídios, desde 2004, que é uma série histórica bem consolidada com números que são incontestáveis para quem analisa. Pernambuco, inclusive, tem uma das maiores transparências em relação a números de segurança pública do Brasil, isso reconhecido pelos diversos fóruns. E conseguimos em 2021, vamos conseguir em 2021, ainda falta alguns dias, mas as estatísticas e as projeções mostram, vamos ter a menor taxa de mortalidade de homicídios em 2021, vai ser a menor taxa de toda a história do Pacto pela Vida, o que mostra que apesar de tantos desafios que foram nos últimos anos, principalmente essas crises, em si, porque o desemprego é um fator de instabilidade na questão da segurança, leva a vulnerabilidade, quando leva a vulnerabilidade a gente tem. Então vamos ter um ano positivo, porque vamos ter a menor taxa de homicídios da história do Pacto pela Vida e vamos ter condições de começar 2022 para ter também um grande objetivo nosso, que é ter o menor número de homicídios da história de Pernambuco, porque a taxa leva em consideração a população e a população cresceu nos últimos anos. Então vamos ter a menor taxa, vamos ganhar de 2013, que foi o melhor ano, mas a população cresceu. Então tivemos um pouco mais de homicídios. Mas em 2022 a gente vai trabalhar para ter uma quantidade menor de homicídios da história de Pernambuco, continuar a trabalhar com números menores de roubos, furtos, assaltos. A pandemia fez esses números diminuírem e mesmo agora com a volta da situação praticamente normal de circulação de pessoas. Esses números ainda têm conseguido se manter em níveis mais baixos e estamos fazendo contratações. Nós estamos com 750 policiais militares para entarem, agora irem às ruas, agora no mês de janeiro. A formação dos delegados também, né? Sem policiais, quase 100 delegados, 100 bombeiros militares, polícia científica. Estamos finalizando a formação agora. Começo de 2022 eles já vão. Então isso dá um reforço muito importante para a população e presença de policiais nas ruas e nas delegacias e já estamos abrindo novas turmas. Então vamos ter um movimento importante agora em janeiro, de novas pessoas nas nossas corporações trabalhando e vamos ter outro movimento no mês de junho de 2022. Então o ano 2022 vai ser um reforço fundamental realmente para a gente conseguir diminuir os números e combater a criminalidade, que é muito forte principalmente na questão das drogas, que é outra ação e nosso governo tem se preocupado, principalmente quando nós criamos em 2019 a Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas. Porque se a gente conseguir fazer mais prevenção, nós vamos ajudar muito o trabalho da polícia na questão da repressão. E no seu segundo mandato, o senhor acho que enfrentou o maior desafio da sua carreira política, que é a pandemia. Pernambuco teve aí mais de 600 mil casos, já chegamos a 20 mil mortos aqui no estado e mostrou também as deficiências que nós temos, né? E todos os estados têm em relação à saúde pública. O que o senhor fez e pretende fazer ainda para concluir esse segundo mandato em relação à saúde pública que ficou tão evidente na pandemia? É, a gente teve... Pernambuco até pela sua localização de ser um... tudo do Nordeste principalmente passa por Pernambuco. E com a chegada da Azul, que montou o seu hub de aviões aqui, tudo passa por Pernambuco também em termos de aviação. Qualquer pessoa que queira ir para uma cidade do Nordeste, que vem a do Sul, passa aqui para Pernambuco, faz a conexão e volta. Então, Pernambuco foi muito afetado no início da pandemia. Chegamos a ter a terceira maior taxa de mortes do Brasil, ali no início. E tivemos que montar a maior estrutura de leitos de UTI, que foram fundamentais para quem estava com Covid, com sintomas mais graves. A UTI era o que garantia a condição do salvamento. Montamos essa rede. Foi muito difícil, porque faltava luvas, máscara, faltava tudo. Inclusive, o respirador, que é o grande equipamento necessário para as estruturas de UTI. conseguimos montar tudo isso ainda em 2020, ali pelo mês de maio, de junho. Montamos a maior rede de leitos de UTI do Norte e do Nordeste. E a partir disso, com contratações de equipes, com toda uma ajuda da população, montamos uma grande estrutura de saúde em todo o Estado, em todas as regiões. Isso ajudou muito a gente a diminuir os números de morte da Covid em 2020. E em 2021, com a volta também em níveis mais fortes da pandemia, nós já estávamos preparados. Então, vamos terminar 2021 com o Pernambuco tendo a segunda menor taxa do Brasil em 2021 de mortes por Covid. O que mostra que toda aquela preparação ajudou a gente ter esse ano mais positivo. Evidentemente que a gente tem todo dia que lutar para que não morra mais ninguém de Covid aqui em Pernambuco. A vacinação tem ajudado. É importante as pessoas se vacinarem. Ainda tem gente que não tomou nem a primeira dose, tem que tomar a primeira dose. Quem não tomou a segunda, tem que tomar a segunda. E quem tem a terceira, tem que ver. Tem que ver a hora de tomar a terceira. Eu mesmo vou tomar a terceira agora que chegou o meu momento. Então, todo mundo tem que estar atento. Porque é com a vacinação que a gente vai ter condições de superar a pandemia. Agora, aproveitamos também todo esse ambiente. Tivemos estruturas novas que vão ficar de legado para a questão da saúde pública dos próximos anos. Montamos um hospital no sertão pernambucano, em Serra Talhada, o Hospital Regional Eduardo Campos, que está servindo para a Covid, mas vai ser um grande hospital de referência ali na região para média e alta complexidade. Vamos diminuir as distâncias. Então, vamos ter um polo de média e alta complexidade em Petrolina, outro em Serra, estruturas já funcionando bem em Afogados da Engazeira, em Arco Verde, em Garanhuns e Caruaru. Então, conseguimos também montar estruturas importantes em cada região do Estado, seja de menor complexidade, de média e alta complexidade. Estamos agora concluindo também outras especialidades que a crise não deixou a gente concluir, mas vamos fazer mais três. Vão ser entregues agora no início de 22, Palmares, Escada e Carpina. E estamos muito atentos também com as parcerias, seja com as entidades filantrópicas, seja com a iniciativa privada de saúde. Essa junção que nós estamos fazendo em cada região, isso vai ajudar muito a gente poder realmente tirar o atraso que foi a pandemia em relação à saúde pública. Estamos com mutirão de cirurgias eletivas. Ficou muito tempo sem fazer cirurgia eletiva em virtude da pandemia. Agora estamos com mutirão. Queremos zerar a fila em 2022. Estamos com programas inovadores aqui em Pernambuco, que não tem em nenhum lugar do Brasil, como agora o que nós lançamos do combate, da prevenção do câncer do colo de útero para as mulheres. E isso com certeza vai dar resultados. Pernambuco já tem a menor taxa de mortalidade infantil do Nordeste, menos que a taxa do Brasil. Isso também foi conseguido nos últimos anos através de uma série de programas, inclusive o programa Mãe Coruja. Então, é manter esse foco. Saúde é uma coisa prioritária, que é cara, mas que a gente tem que manter o foco com junções de ações e diminuir distâncias para a população ter cada vez mais condições de ser atendido mais perto de casa. Então, é um trabalho contínuo, mas que a pandemia também ajudou a gente a se preparar mais rápido para esses desafios do futuro de saúde pública. Tá certo. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua o papo aqui com o governador Paulo Câmara sobre 2022 e também política aqui no Poder e Negócios. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios deste domingo. Nosso convidado especial é o governador Paulo Câmara. Governador, vamos falar de 2022 agora, eleições já batendo a porta de todo mundo. Como é que o PSB está se preparando na disputa aqui estadual, todo mundo esperando esse nome que o PSB deve anunciar em 2022? Bom, a gente realmente tinha essa disciplina fundamental e necessária, que é discutir a eleição no ano da eleição. Isso, para nós, é um valor muito importante, porque não dá para discutir tudo a todo tempo. Temos tempo da política, temos tempo de fazer as ações. Então, vamos iniciar a 2022 e vamos iniciar esse debate para 2022. Nós temos uma frente muito ampla, que me ajudou muito a me eleger em 2014, me ajudou a reeleger em 2018. Ambas as eleições ganhamos no primeiro turno. E agora vamos fazer esse debate, esse debate importante, um debate em favor de Pernambuco, que vai transcorrer com certeza com muita transparência, com muita tranquilidade, ouvindo todos os setores. E vamos apresentar, vamos apresentar um nome forte, um nome competitivo, um nome com experiência e um nome que tem a condição de continuar a trabalhar por Pernambuco da forma que nós sempre acreditamos. Pernambuco, que é Pernambuco equilibrado, Pernambuco pagando suas contas, Pernambuco fazendo investimentos, Pernambuco cuidando da saúde da população, como cuidou na pandemia, Pernambuco atuando e tendo coragem de enfrentar esses desafios da segurança, como nós estamos enfrentando, inclusive em 2021, com os números importantes que nós vamos ter. E Pernambuco tendo a melhor educação pública do Brasil. A gente tem que estar muito focado para isso. E isso é o que nós vamos apresentar em 2022, a continuidade disso. Eu fico muito satisfeito de estar chegando no meu oitavo ano agora como governador de Pernambuco e ter a condição de ser o governador que universalizou o ensino em tempo integral em Pernambuco. Todo mundo que quiser estudar em Pernambuco, numa escola de tempo integral, vai ter sua vaga garantida em 2022, de sermos referência no Brasil nessa área, que é a área que vai garantir o futuro, não apenas de Pernambuco, mas do Brasil. Se o Brasil quiser ser o país que merece ser, ele tem que investir na educação de qualidade. E é isso que a gente fez aqui. Esse é um legado importante que nós vamos defender em 2022 com nossas candidaturas, com nossos apoios e com a vontade muito grande de continuar ajudando o nosso Estado. Falando em apoio em 2022, o senhor teve recentemente no primeiro encontro do Lula com o Alckmin, essa chapa que ainda está se formulando, não foi anunciada formalmente, mas o senhor, como um dos principais nomes do PSB, foi até o encontro. O que o senhor está analisando em relação a essa possível chapa Lula e Alckmin e como é que o PSB nacionalmente se comporta nessa conjectura? O PSB tem uma preocupação muito grande com o Brasil. Ninguém concorda com a forma que o Brasil está sendo governado. O Brasil está andando para trás, o Brasil retroagiu em todas as áreas, não tem políticas públicas. O Brasil sempre teve dificuldade de ter políticas públicas de médio e longo prazo. Hoje o Brasil não tem política pública nem de curto prazo. Está tudo parado. Não vemos avanços na saúde, não vemos avanços na educação, não vemos nenhuma coordenação nacional em relação a essa questão da segurança pública. vemos o povo da zona rural com dificuldade, o povo das cidades com dificuldade, o Brasil andando para trás, retroagindo, com muita instabilidade. Então, esse é o foco nosso. Primeiro, tem que mudar a forma que o Brasil está sendo governado. E depois a gente tem que se unir com todo mundo que pensa igual a gente. Por isso que está tendo essas conversas. Estamos conversando com o presidente Lula, estamos conversando com o ex-governador Geraldo Alckmin, estamos conversando com um conjunto de partidos que querem mudar o Brasil. E a democracia é isso, as instâncias políticas têm que fazer esse dever de casa, têm que ter essa condição de ver o que é melhor para o país, quais são as composições que são melhores para o país. Então, estamos conversando com todos esses atores, pensando exclusivamente no melhor para o Brasil, porque a gente sabe efetivamente que essa forma de governar não pode continuar mais quatro anos. Tem que ser interrompido esse ciclo para que a gente possa voltar a ter alguma esperança e a trabalhar realmente o que precisa ser feito e priorizado no país. E o governador Paulo Câmara, como é que fica em 2022? Quer sair para o Senado, vai terminar o seu mandato, trabalhando nessas candidaturas? A gente tem até o final do mês de março, começo de abril para definir, mas a gente está muito focado em fazer o que precisa fazer em Pernambuco. Eu tenho essa delegação do povo até 31 de dezembro de 2022 e estou muito determinado a cumprir esse meu papel. Então, tem algumas conversas ainda a serem feitas, mas meu foco realmente é fazer um ano de 2022 fundamental e importante para Pernambuco continuar no caminho certo, continuar avançando, tendo a melhor educação pública do país e continuar melhorando os índices sociais e econômicos em favor realmente da geração de emprego, de renda e das condições de vida da população. Nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu pedi para o senhor fazer um balanço de 2021. O que é que o senhor acha que 2022 vai trazer aqui, principalmente para o nosso estado de Pernambuco? Bom, a gente tem essa expectativa que está andando muito bem do plano de retomada. O plano de retomada começou ali no começo de agosto. A gente já vê a geração de empregos avançando aqui em Pernambuco, as oportunidades acontecendo, as indústrias investindo, os serviços crescendo. A gente vê muita coisa acontecendo nessa área de ciência, de tecnologia, de inovação, nessa economia do conhecimento. Então, a gente está muito atento às oportunidades de gerar emprego e renda. Vamos continuar a fazer as obras públicas, vamos ter o maior investimento público da história de Pernambuco em 2022. Vamos continuar a atrair essas empresas que estão chegando, as que já estão aqui. Vamos ter muitas que vão efetivamente aumentar sua produção, investir mais. Vamos continuar qualificando o nosso povo para que eles estejam preparados para esse mercado de trabalho cada vez mais desafiador. E vamos fazer o que precisa ser feito. Eu estou muito feliz aqui de começar 2022, sabendo que estamos dando passos importantes na educação, com a universalização da escola de Teptegral, que estamos controlando bem a pandemia, com todos os cuidados, mas estamos controlando bem, que estamos conseguindo avançar em outras áreas, que estamos conseguindo diminuir violência, que agora o nosso foco, a nossa meta é a geração de emprego em todo o Estado. Por isso que eu também fiz, desde agosto, voltei a viajar, já fizemos 111 municípios em todas as regiões de Pernambuco. Eu quero continuar a ir de município em município, conversando com todas as pessoas, vendo o que é prioridade naquele município. Fizemos um dever de casa importante na questão fiscal do equilíbrio das contas e estamos com condições de investir e vamos investir em todos os municípios pernambucanos. Ok, governador. Muito obrigado por aceitar o convite, por esse papo, por falar com o nosso telespectador sobre 2021 e sobre 2022. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Então a gente fica por aqui com o Poder e Negócios de hoje. Convidado especial, governador Paulo Câmara. E a gente espera por você no próximo domingo, aqui no Poder e Negócios, na TV Guararapes Record TV. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho